O Governo PSD e CDS-PP alterou o Decreto-Lei nº 165 de 2016 com o intuito de introduzir a propina no ensino do português no estrangeiro. Atualmente a propina é cobrada na Suíça, na Alemanha, no Reino Unido e numa parte do Luxemburgo. A introdução da propina aconteceu no momento em que, por força da política de PSD e CDS-PP, muitos portugueses foram obrigados a emigrar, porque aqui não encontravam nem presente nem futuro. E ao mesmo tempo que isso acontecia, PSD e CDS-PP introduziam a propina, reduziam o número da rede do EPE. E desde que o Governo PSD e CDS-PP introduziu a propina, que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português se tem batido para a revogação da propina. Não só com iniciativas legislativas como esta, mas também em sede do Orçamento de Estado, como aconteceu recentemente e que, mais uma vez, viu ser reprovada por PS, PSD e CDS. A introdução da propina ignora disposições constitucionais que apontam para a gratuidade do ensino, como também trata de forma discriminatória e injusta os portugueses que residem fora do país. Os alunos do EPE, senhor Presidente, senhores deputados, são os únicos portugueses que pagam a propina para a frequência do ensino básico e secundário. Esta propina tem constituído um entrave à frequência do ensino. Veja-se os dados oficiais, senhores deputados. O relatório da imigração, agora mesmo entregue na Assembleia da República, mostra uma redução. 2.012, 159.682 alunos. 2.015, 157.586. Mas também não é só o número de alunos que tem reduzido, tem reduzido o número de professores. Veja-se, o mesmo período, 2.012, 381 professores. 2.015, 314. A propina mereceu, no passado, merece ainda hoje, contestação das comunidades, das associações de pais, do Conselho das Comunidades Portuguesas. E é por isso também que, mais uma vez, e em coerência com aquilo que temos defendido e continuaremos a defender, apresentamos esta proposta de lei. As alterações, também verificadas no EPE, não foram só ao nível da propina, da redução, mas também ao nível do funcionamento da rede, no trabalho dos professores. E hoje, de facto, também, para além do projeto de lei do PCP, estão outras iniciativas em discussão. E vou apenas salientar aqui a do PSD e o CDS, que para além de muitas banalidades e numa tentativa de branquear aquilo que foi o seu papel, a sua política para este EPE, prosseguem também o caminho da privatização, da desresponsabilização do Estado em segurar um direito constitucional. E vejam só, o PSD propõe agora, exatamente aquilo que fez, contrariamente àquilo que fez nos últimos quatro anos, vem agora propor o alargamento da rede. Vejam só, hipocrisia, senhores deputados, do PSD. Mas nós, como defendemos o alargamento no passado, continuamos a defender o alargamento no presente. E mais, dizemos que é preciso, de facto, inverter a política que PSD e CDS-PP fizeram. E por isso é que nós dizemos que é preciso fazer uma aposta clara no ensino português, passando pela revogação, mas também pela valorização dos professores, das condições do ensino e de aprendizagem. É este o caminho que deve ser prosseguido, é sobre isto que nós nos iremos bater e trabalhar.